Fala galera! Como vocês estão? E aí, tudo beleza? Tudo tranquilinho? Então, André Miranda aqui com vocês para mais um vídeo do canal. Sejam todos bem-vindos aí! E hoje, eu vou mostrar para vocês como desligar o display do aparelho FINE por completo. Vou ligar ele aqui. Vou energizar ele. Olha lá, esse modelo, quando ele acende, ele fica com o relógio ligado. Quando você liga ele na energia, né? Vamos supor que é a primeira vez que está ligando lá. Ou você trocou a bateria do carro. Aí, na hora que ele liga, ele fica com o relógio ligado. Por exemplo, você liga ele aqui, olha lá. Está sonando o rádio, né? Aí, você vem, desliga ele. Ele não desliga para o completo. O relógio fica acerto o tempo inteiro. Aí, a pessoa, assim, ah, porque o meu aparelho está com defeito, ah, ele não quer desligar. É, e fica nessa dúvida aí. Galera, é muito simples, tá? É só você vir aqui no botão, ó, nesse modelo aqui. É aqui, ó. D, de display. Pronto. Pronto. Desligou o relógio, ele desliga por completo. Aí, você pode vir aqui e ligar ele, ó. Por exemplo, está na rádio. Se você estiver usando USB, ó, se ligar. Vai sonar normal. Não é que você desligar. Aí, ele vai desligar por completo. Ligou aqui, liga o relógio. Tecla display. Vou mostrar para vocês um outro modelo aqui, ó. Que já é diferente, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é a tecla display, é aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se vai dar para focar aqui. Aí, ó. Tecla display. Desse aqui. Então, esse é aqui que desliga o relógio. E tem alguns modelos também, galera, que assim que você liga, ou que você troca a bateria, ele fica no modo demonstração. Quando eu pegar um modelinho desse e fica ligado a demonstração, eu vou mostrar para vocês também. Que aí já é mais complicadinho de desligar a demonstração. Tem que entrar nas configurações deles. Beleza? Mas do relógio aí, é facinho, facinho. Só ir na tecla display ali. E pronto. Põe. Desligou. Ligou. E, ó. Fácil, fácil, né? Beleza, galera? Então, já está ligado, né, galera? Se gostou do videozão aí, deixa aquele like aí para a gente. Se inscreve no canal. E valeu! Tamo junto demais. Abraço! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.